A inflação alta é prejudicial para a economia de um país. Quando alta ou fora de controle, pode gerar diversos problemas e distorções econômicas. O Brasil passa por esse desequilíbrio econômico desde o ano passado. Especialistas alertam que são vários os fatores que causam esta crise. Dentre eles, o aumento dos itens públicos. O que influenciou no ano passado muito a inflação foram os preços, principalmente dos itens públicos. Energia, combustível, comunicação. Por quê? Porque eles são variáveis endógenas. Nós chamamos na economia que elas participam dos custos em todo o processo de produção. Então, no que você imaginar, em qualquer processo industrial, em cada estágio tem o custo de combustível, tem o custo da energia. E isso foi significativo. O governo trabalha com a hipótese de que esses custos já estão dentro de uma expectativa de redução ou aumentos menores para reduzir a pressão inflacionária para 2016. Ainda segundo o economista, a inflação é autônoma, pois os preços podem aumentar a qualquer momento. O problema é que o salário também tem uma influência muito forte na inflação porque ele faz parte dos custos de produção de mão de obra, certo? É uma das variáveis dos preços. Então, quando o salário aumenta, todas as planilhas de custos são alteradas. E aí o trabalhador se provê muito pouco porque, naturalmente, esses reajustes praticamente desaparecem. A vantagem que o governo dá um aumento um pouco, um percentual baixo real, que seria acima da inflação. Então, praticamente desaparece porque, além da inflação, da reposição dos índices inflacionários, os empresários também criam uma taxa de expectativa. Quer dizer, digamos que ele imagine que a inflação vai ser de 10%, ele já coloca 12%, 13%, 15%. A falta de informação pode contribuir para a elevação dos números na inflação. E, muitas vezes, a desinformação também, ela contribui. Você vê o seguinte, você chega no mercado, o cara aumentou, digamos assim, um produto, digamos, batata, de 1,50 para 2 reais. Aí ele diz, não, eu só aumentei 50 centavos. Mas se você for fazer uma variação percentual, é muito maior que isso. O cara aumentou, digamos assim, 50 centavos, ele aumentou para 100, para 1 real. Ele diz, não, eu só aumentei 50 centavos, mas ele aumentou 50%. E, como o IBGE trabalha com índices variáveis, essas variáveis são índices, então, isso aí, na verdade, vai contribuir para somar lá, quando se tratar da questão do IPCA.